E aí galera, tô chegando aí para mais uma transmissão acerca das dicas do direito administrativo. E aí, olha só, essa dica, como eu costumo trazer, sobretudo, ela envolve muita cobrança nos concursos públicos, que é a questão que envolve justamente os atributos dos atos administrativos. Tomem todo cuidado com isso, beleza? E aí Davi, tudo beleza? E aí galera, tá conseguindo me ouvir bem? Me responda aí, tá tudo certo? Quem já está aí na sala, por favor, me diga aí, o áudio tá bom? Tá com eco? Tá conseguindo escutar? Tudo beleza? Massa! Enfim, vamos trazer aí uma dica super legal acerca dos atributos dos atos administrativos. O primeiro grande detalhe que você deve ter em mente é não confundir jamais os atributos dos atos com os elementos dos atos administrativos. Tá? Os atributos... E aí, um abraço aí, beleza, Arinho? Pessoal aí do Acerte, um abraço, enfim. Então preste atenção para o seguinte, todas as vezes que nós falarmos em elementos ou requisitos dos atos administrativos, nós estamos falando do famoso Coffee for Mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Estes estão presentes em todos os atos administrativos. Mas a dica de hoje não vai nesse ponto. A dica de hoje, ela está atrelada principalmente aos atributos dos atos administrativos. E quais são estes atributos? Nós temos a presunção de veracidade e de legitimidade. Nós temos a auto-executoriedade. Nós temos a tipicidade. E nós temos a imperatividade. Imperatividade. Isso, Carol. Beleza. Jogue duro. Gostei. Olha só, é melhor Pathy. Pathy, lembre. Olá, você é uma Pathy. Lembre assim, ó. Beleza? Tranquilo? Jogue duro aí, Carol. Coloca aí pra galera. Pathy. Fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Nessa linha, vejam só. Presunção, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Você vai raciocinar, você vai associar o seguinte. A palavra todos começa com T, tô certo? É uma consoante. Então, todos começa com T, que é uma consoante. O A está relacionado ao início da palavra alguns. Não é isso? Começa com uma vogal. Então, raciocine aí comigo. Presunção de veracidade e de legitimidade. Começa com P. Não é isso? Que é uma consoante. Então, você vai associar que está presente em todos os atos administrativos. Quando você pensa na auto-executoriedade. A auto-executoriedade começa com A, que é uma vogal. Então, está presente em alguns atos administrativos. Quando você raciocina na tipicidade. Tipicidade vai começar com T, que é uma consoante. Então, está presente em todos os atos administrativos. Já a imperatividade começa com I, que é uma vogal. Está presente em alguns atos. Então, veja que sacada legal. O que está presente em todos os atos? Aqueles atributos que começam com o que é só antes. Presunção e tipicidade. Quais são os atributos que só estão presentes em alguns atos? Auto-executoriedade, desculpem, e imperatividade. Beleza? Nessa linha, lembre-se sempre de algumas dicas rápidas sobre cada um dos atributos. Presunção de veracidade, quer dizer o quê? Que a palavra do administrador, ela goza de fé pública. Ou seja, ela tem presunção de verdade. A pergunta que pode estar na sua prova é Essa presunção é uma presunção absoluta? Ou esta presunção é uma presunção relativa? Essa presunção, ela é relativa na medida em que ela admite prova em sentido contrário. É uma presunção iuris tantum, tá? Só lembrando que o ônus da prova é do administrado. Beleza? Entenderam? Certinho? Quanto à parte que envolve a presunção de legitimidade. Quer dizer o quê? Que os atos administrativos, eles são presumivelmente praticados em conformidade com a lei. Só que eu lembro que essa presunção também não é absoluta, que é uma presunção relativa. Na medida em que existem possibilidades desses atos administrativos serem viciados. Então nós teremos uma forma de extinção de atos viciados. Me diga aí, galera. Qual é a forma de extinção de ato administrativo com vício? Me ajude aí. Associa aí meu nome. Alain Vinícius. Anula se tiver vício. Anula se tiver vício. É só associar. As minhas iniciais. A, V. Alain Vinícius. Anula se tiver vício. Ou melhor, A, V. Aprovando vocês. Aprovando vencedores. Todo mundo que está vendo esse vídeo vai ser aprovado, hein? Quem quer ser aprovado, levanta essa mão aí. Levanta a mão, galera. Quem quer entrar no cargo público, levanta a mão. Vambora, galera. Vambora. A, V. A, V. A, V. É aprovação de vencedores. Vocês. Então, beleza. Anula se tiver vício. Lembrem-se que a autoexecutoriedade já está relacionado à prerrogativa que é dada à administração pública de implementar os seus atos. Ela vai implementar por si só, ou seja, auto, por si só. Portanto, a autoexecutoriedade, ela determina a possibilidade de implementação dos atos administrativos, independentemente de apreciação judicial prévia. Eu chamo a atenção que nem todos os atos administrativos gostam deste atributo. Basta você pensar, por exemplo, numa multa que é resistida por um particular. Neste caso, essa multa resistida pelo particular, ela não é autoexecutória na medida em que não é possível pegar sua bolsa ou sua carteira, ainda que goza da força, e pegar o dinheiro. Eu preciso, necessariamente, de um processo através de uma execução judicial, dessa multa resistida. Então, no caso da multa, que é resistida, ela não é autoexecutória. Tome cuidado que a CESP fez uma cobrança numa prova em 2015, dizendo a multa, sem especificar se era resistida ou não. Qual foi o entendimento? Que quando a gente coloca que a multa é autoexecutória, eu estaria englobando todos os casos. Então, a CESP entendeu? Todo cuidado aí, a galera que vai fazer INSS, hein? Caneta brega no cérebro agora! Atenção! Quando ela falar assim, ó, a multa ou a cobrança de multa é um ato administrativo que não é autoexecutório. Infelizmente, apesar de a gente saber que existem multas que são e outras não, depende se é resistida ou não pelo particular, a CESP considerou isso como errado, a afirmação que a multa é autoexecutória. Ou seja, a multa não é autoexecutória. Beleza? A CESP colocou assim, de uma forma seca. Você vai colocar que não é autoexecutória. Beleza? A tipicidade quer dizer o quê? Que para a edição de um ato administrativo, necessariamente eu tenho que ter uma previsão em lei para a edição desse ato. Ou seja, os atos administrativos devem ser típicos para a edição do ato administrativo, faz-se necessário antes que exista uma previsão em lei. Então precisa ser típico essa ideia. Quanto à imperatividade, nada mais é do que a imposição da vontade da administração. Imperativo, algo forçoso. Ou seja, quando se trata de uma situação imperativa, independe da vontade do administrado. Está lastreado em um grande princípio que fundamenta o regime jurídico-administrativo. Que é o princípio da supremacia do interesse público. Vai estar relacionado ao chamado poder extroverso do Estado. Olha que nome feio, galera. Extroverso. Por que isso? Porque extravasa a esfera jurídica do Estado e ingressa na esfera jurídica individual, limitando direitos. Beleza? Então se liguem nisso, tá? Beleza? Compartilhe o vídeo aí. É porque tem muita gente, galera. Isso aí. Compartilhe o vídeo. Está bem legal essa dica, tá? Passa para a galera. Solidariedade aí é tudo nesse mundo. Eu estou sempre com vocês. O que vocês precisarem, joguem duro. Obrigado aí pela participação. Fica muito simples. Atributos. Lembrem-se. Alguns não estão presentes em todos os atos. Outros já estão presentes em todos os atos. Qual é a linha? Vogal ou consoante. Beleza, galera? Caneta brega no cérebro. Alô no coração. E estamos juntos. Rumo à aprovação. Abração, galera.